Agora é o seguinte, vamos falar de game? Vamos lá. Porque o PES 2019 lançou hoje a versão teste do jogo. Um dos principais campeonatos do game é o nosso Brasileirão. Eu vou comprar piratas de jogo. Maracanã, Mineirão, Arena Corinthians, São Januário, Allianz Parque, Beira Rio, Vila Belmiro, Morumbi e a bola oficial do Brasileirão. Essas são algumas das novidades do PES 2019 para o mercado nacional. O game da Konami promete investir pesado nas ligas da América do Sul. E o Brasileirão vai ser um dos carros-chefes da edição deste ano. O PES vai trazer todos os times do Brasileirão, incluindo o nosso Atlético e o nosso Paraná. Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo são exclusivos do PES. O jogo na versão completa vai ser lançado no dia 28 de agosto. Cara, é impressionante. Daqui a pouco você vai estar jogando. Caramba, é o cara que está lá. É muito parecido, né? Muito bacana. Daqui a pouco você vai estar em casa no jogo de futebol, você vai encontrar lá os jogadores, entendeu? Isso já existe, Mané. Isso vai. A gente está falando da perfeição dos rostos, das camisas. É difícil. É difícil.